Música André João é um dos empresários do ramo do agronegócio que viu na Xigutec, maior feira de produtos para o agro da região do Araguaia, uma oportunidade para fazer bons negócios. Música Ele e o irmão são proprietários da empresa Boa Safra, especializada em equipamentos agrícolas. Nós estamos trazendo algumas máquinas com inteligência, autônomas, e também nós estamos trazendo algumas tendências do mercado futuro, que vai estar presente já no próximo ano, 2024, com alguns lançamentos que a fábrica está trazendo para o produtor. A empresa está no município de Confresa há sete anos e atua com o objetivo de facilitar a vida do homem do campo, trazendo novidades tecnológicas do mercado. A Boa Safra é a empresa do Vale da Araguaia, então vai ser uma satisfação enorme ter a sua visita. E claro que essa festa é para você. Música A Xingu Tech segue até a sexta-feira no espaço da Xingu Pesquisas. A expectativa é que a edição desse ano gere cerca de 100 milhões de reais em negócios. Música A Xingu Tech segue até a sexta-feira no espaço da Xingu Tech. A Xingu Tech segue até a sexta-feira no espaço da Xingu Tech. Obrigado.